Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Latam PES, Latam Black, Latam Infinity Puro e Latam Visa Infinity Personalité. Qual dos três é o melhor cartão da Latam do público alta renda? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, nós temos aqui os três cartões, as três versões da Latam para o público de alta renda. O público versão Black, o público para a versão Infinity, sendo que o Infinity tem duas versões, o público varejo que é este azul que vocês estão vendo, que por mim é muito bonito também esse cartão, né? Você pega esse cartão aqui, esse azul bonitão, né? O Black é um Infinity bonito, né? E tem esse Infinity da Latam, o Personalité, que é voltado ao público do Personalité, também a alta renda do banco, né? Então esses cartões, com exceção do Personalité, o Black Infinity você contrata direto ao site, tá? Nós temos aqui um link no nosso site para vocês poderem solicitar. Já o Personalité é somente por convite, né? Então o banco tem que disponibilizar na plataforma para o gerente solicitar para você ou você fizer upgrade no próprio aplicativo do banco, tá certo? Então este geralmente não tem intervenção do gerente, é automático por convite do banco, tá ok? Bem, vamos conhecer os benefícios que têm esses cartões. Depois a gente fala se vale a pena ou não vale a pena e qual que vale a pena, tá bom? Então vamos começar pelo Black. O Black, renda mínima do cartão Black Infinity, o puro, é 10 mil reais, tá? Com exceção do Personalité, que é outra regra. Anuidade do cartão é 20 mil reais e a pontuação do cartão normal é 3,5 pontos, tá certo? Anuidade dos cartões isentam, tanto no Black quanto no Infinity, a partir de 20 mil reais. Então 20 mil de gastos mensais isentam a anuidade tanto do Infinity quanto do Black, tá certo? Incluindo o Personalité. Então gastos a partir de 20 mil reais mensais isentam a anuidade das três versões do Itaú, Personalité Infinity, Black e puro Infinity. No entanto, o Personalité tem uma regra a mais, que se tiver investido 3 milhões no Personalité, isenta a anuidade do Infinity também da Latam, ok? Há casos que o Latam Infinity Personalité, junto às minhas vantagens do Personalité, não está cobrando anuidade. Então lá no começo tinha essa regra de isentar anuidade, parece que continuou para alguns clientes que já tinham o programa, então alguns vão falar que não pagam anuidade no Minhas Vantagens, eu sou um deles, tá bom? Gastos a partir de 10 mil a 19.999,99, você isenta 50% a anuidade desses cartões ou entrando em contato na Central e tentar negociar também com a Central do Itaú Cartões. O cartão pontua 2,5 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais e 3,5 pontos para compras internacionais. No entanto, o cartão está participando de uma campanha que tem os pontos turbinados, então neste caso você tem uns pontos a mais usando o cartão da Latam. Com a prorrogação dos pontos até 31 de dezembro, a pontuação para a Nacional será de 4,2 pontos a cada dólar gasto e não 2,5. E para as compras internacionais, de 3,5 para 5,9 até 31 de dezembro, ok? Essa é a pontuação turbo para os cartões da Latam. Não estou falando de colocar 2% na fatura do Itaú. É uma promoção da Latam com o cartão Itaú, então automático. Tem o cartão gasto nacional 4,2 pontos por dólar gasto e internacional 5,9, tá certo? O cartão da Latam, caso você contrate esses cartões e tenha um gasto de 20 mil reais em 3 meses seguidos, 20, 20, 20, pode acontecer quando você pedir eles estarem pagando 60 mil pontos bônus, mas nessa data que eu estou gravando eles estão pagando 20 mil pontos bônus caso você gaste 20, 20, 20, ou seja, 60 mil em 3 meses. E aí a média dando 60 mil reais, você ganha 20 mil pontos da Latam de presente, tá bom? Os clientes dos cartões Latam, o Black Infinity e o Infinity Personal IT, tem direito a 6 trechos cortesia na América do Sul e fora da América do Sul 2 trechos cortesias, para você fazer o upgrade na cabine, tá? Você vai fazer, eles vão liberar geralmente 2 dias antes do seu voo, é disponibilizado o horário no aplicativo, vou mostrar para vocês, e é muito simples para solicitar também, você vai entrar no seu aplicativo, nas minhas viagens, tá? Em minhas viagens, administrar viagens, em seguida você vai clicar em upgrade de cabine com trechos, tá certo? E vai abrir para você a quantidade que você tem ainda disponível, tá bom? Então o sistema ele vai acusar para você e vai mostrar para você, ó, sua categoria de cliente Elite permite solicitar cabines premium, cada solicitação custa um trecho para você e também para os seus acompanhantes no mesmo voo, tá? Então no caso, 6 trechos na América do Sul e 2 trechos fora da América do Sul, ok? Então é bem fácil de você pegar aqui junto com a Latam, tá certo? O cartão Black da Latam te dá acesso ilimitado à sala da Mastercard Black, né? Quem tem o cartão da Latam, né? No caso o Black. E quem tem o Visa Infinity do Personal IT e o Visa Infinity puro, que é esse azul, te dá 2 acessos ao Dragon Pass, o Visa Airport Companion. O da Latam te dá acesso à sala da Latam voando com a Latam. Então você vai pegar esse cartão da Latam, apresentar em Guarulhos esse cartão, mais a passagem do seu voo, que é pela Latam, e você ter acesso também na sala da Latam. Latam voando Latam com o cartão Latam Black. O Infinity, você também tem acesso à sala da Latam mostrando a passagem aérea, e no entanto os Infinity te dá 2 acessos ao Dragon Pass para você e para os seus adicionais e não são compartilhados. Cada cartão adicional tem 2 acessos ao Dragon Pass e o titular 2 acessos ao Dragon Pass, tanto no Infinity puro quanto o Infinity Personal IT. Todos os cartões têm acesso prioritário no embarque para o titular e os seus acompanhantes também, tanto para voos nacionais quanto para voos internacionais. Junte 9 mil pontos qualificáveis por ano, 2 pontos qualificáveis a cada 10 acumulados no Latam Pass. É um benefício exclusivo do Clube Latam Pass. O cliente que tem esse cartão, ele pode acumular no máximo por ano 9 mil pontos qualificáveis. Então se tiver faltando alguns pontos para você junto dos pontos, o cartão ajudaria nesse caso com 9 mil pontos, se você conseguir usar o cartão com frequência no dia a dia o cartão da Latam, tá bom? 10% de desconto em resgate no Shopping Latam e até 5 cartões adicionais gratuitos que você pode contratar pelo titular, tá? E o demais é os benefícios que tem pela bandeira, tá? Então serviço que a Mastercard tem, o cartão Black da Latam tem e os Infinity seria pelos benefícios da Visa Infinity, como por exemplo Visa Fast Pass, onde você tem acesso mais rápido lá no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3, o Dragon Pass para os dois. E o que tem diferença no caso do Personalité para o azul do Visa Infinity seria o menu Personalité, que os demais não teriam, o Personalité Infinity Latam teria. Então o menu Personalité tem, no caso, o Latam e também pode acontecer de você participar do Minhas Vantagens, né? No momento não está, mas pode acontecer de você conseguir ao contratar esse cartão. Então a diferença de um para o outro é somente isso, tá? É o menu Personalité e se entrar no Minhas Vantagens. Mais nada, o resto é tudo igual. Anuidade é 12 parcelas de R$100,00, R$1.200, caso você não isente a anuidade. Então seria R$100,00 por mês a anuidade dos três cartões. Então é R$100,00 por mês para cada cartão. Se você tem os três, você vai pagar R$300,00 por mês de anuidade, tá? Se você tem dois, vai ser R$100,00 para um, R$100,00 para o outro. E não existe dupla oferta. Então, se você tem dois cartões do Black Infinity, teoricamente você pagaria R$2.400,00 de anuidade. Se você isentar, ok. Se não isentar, essa é a anuidade dos cartões, tá certo? E aí, o que vocês acharam? Vale a pena? O restante pessoal de benefícios, por exemplo, cinema com 50% de desconto, teatros, Itaú, play art, cinemas e espaço e Itaú. Isso é o benefício do banco e não do cartão em si, né? Então, isso que eu estou falando para vocês é o cartão Latam Pass. Vale a pena ter esse cartão? Para quem é cliente do clube, eu vejo assim. Quem é cliente do clube Latam? Acumula pontos no clube. Acumula pontos usando o cartão. Usa com frequência a companhia aérea Latam e suas parceiras. Emite passagens com as parceiras e com a Latam. É um cliente assíduo do grupo, né? Do clube da Latam. É um cliente que conhece bem os benefícios do cartão do clube. Vale a pena esse cartão, né? Agora, o cliente que, por acaso, foi aprovado no cartão da Latam. No Black, por exemplo. E não sabe o que o cartão tem de benefícios. Esse vídeo esclarece para você os benefícios do cartão. Porém, existe o clube Latam. Que aí eu convido vocês a assistirem o outro vídeo, que é tudo sobre o clube da Latam. Um liga o outro. Então, se você faz parte do clube, tem o cartão Latam PES. Tem mais benefícios. Por exemplo. Quem é cliente do clube 10 mil, né? Da Latam. É cliente Black ou Infinity. Tem 35% de bonificação na transferência de pontos para a Latam no clube. Até 100 mil pontos todo mês, independente de promoção alguma. Então, você tem lá 50 mil pontos no Bradesco, na Livelo. E você transfere para a Latam. Até 100 mil pontos, você ganha 35% de bônus. Estando no clube e tendo esse cartão. Estando no clube 10 mil e tendo esse cartão. Então, alguns benefícios a mais dependem do clube que você está. E qual o nível do clube que você está. Você é Gold, você é Gold Elite, você é Platinum, você é Black, Black Signetway. Que faz parte do clube da Latam. É um programa bom? É um programa bom. O cartão é bom? É bom se você usa o clube e usa o cartão. Com frequência para poder voar com a Latam e suas parceiras. Caso você tenha o cartão porque o Itaú te deu. Você foi lá, preencheu a proposta e foi aprovado. E quer juntar milhas, quer poder viajar e tal. A sugestão seria cartões que não fossem ligados direto ao clube. Existem cartões que você pode transferir e dobrar a pontuação. Por exemplo, você pega um cartão que pontua 4 pontos e no dobra vira 8. Esse cartão não dobra. A pontuação dele vai direto para o clube da Latam. Então, se você usar ele, você não tem como interferir nos pontos. Os pontos já caem automático no clube da Latam. Você não pode enviar para outro programa, que é um cartão voltado à Latam. E caso vocês queiram pedir esses cartões, o Black e Infinity, nós temos um link no nosso blog, altarendablog.com.br. Links atualizados. Clique aqui na Latam e você pede o cartão ou Black ou Infinity. Está aprovando geral. Tem outro link de outros cartões, como o Uniclass Signature, que está aprovando até R$50.000,00 também. Muito bom. E tem também o Pão de Açúcar Black, que está aprovando também legal. Então, esses cartões, o Black da Latam, Infinity, Pão de Açúcar, Uniclass e o Tudo Azul, vem aprovando legal aqui pelo nosso canal, por esse link do nosso blog, altarendablog.com.br. Está aí para vocês os três cartões, as três diferenças dos cartões aqui pelo canal, Cartões de Crédito e Altar Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, abraço. Sandra Rodrigues, um grande abraço. Luciene Jacinto, um grande abraço. A Aparecida de Oliveira, um grande abraço. Maria Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.